Aí o produtor chegou para mim e falou, escuta, aliás o diretor falou, escuta cara, você vai quebrar, você tem o programa, 11h30 da noite de domingo, hora do sono, só tem futebol. É um assunto desse que é difícil, que é informática, computador, ninguém tem interesse. E você ter dois caras que fazem um outro dormir, você vai quebrar, produção independente. Aí eu olhei assim, deixa eu sentar na cadeira lá e mostrar para os caras como é que pensaram. Eu falei, meu filho, gesticule com as mãos, olha que naturalidade, esquece a luzinha vermelha, esquece a luz, entendeu? E faça com extroversão, comunicação ao diretor. Eu falei, é você o apresentador. Eu, baixinho, barbudinho, na época eu tinha barbudinho, baixinho, 30 e poucos anos que eu tive. Eu não, cara, não, é você, você tem carisma, você tem força, você tem força interior, você fala de espontaneidade. Eu falei, aí cara, começou aí eu ser o apresentador. Mas é difícil as pessoas ficarem calmas na frente de domingo. Na hora que você pergunta igual que o microfone, as pessoas já estão assim, né, gente? Não, eu adoro, sou igual papagaio. É aí que eu falo.